Can you see the fish? Ok, vamos ver os peixes aqui. Esses peixes são no nosso sítio na Quinta dos Bambuzais Vem cá Claudinha Claudinha vai dar mais dá mais pão pro peixe aí olha pra mim e fala o que você vai dar quebra ele então quebra ele Claudinha manda brasa Nós nunca comemos esses peixes a nem tem coragem de comer não tem coragem não bichinho quando você cria você não tem coragem em casa a gente criou uns coelhinhos ai minha filha a gente engordou tanto não tivemos coragem de comer não não foi acabar com eles deu pros outros também e a gente que tratou